Música 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 escutar. As perguntas podem também ser enviadas via Twitter, sisligov.br ou por e-mail sisli.gov.br. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal investe em capacitação por meio de palestras técnicas e cursos, como forma de enraizar o software livre como melhor opção a ser adotada pelo Governo Federal. A todos uma boa palestra. Chamo agora Nilson. Bom dia, pessoal. Bom, a gente hoje vai falar do Open Meetings. O que é que é o Open Meetings? Basicamente, o Open Meetings é um aplicativo de videoconferência web. Alguns detalhes técnicos que eu vou falar sobre ele, sobre a tecnologia dele. Ele é feito por um framework chamado OpenLaslo, que é software livre também. Em Java, esse framework é feito em Java. Parte do código do Open Meetings também é feito em Java. Parte do código é feito na própria linguagem do OpenLaslo. E a saída, o output desse aplicativo é um binário em SWF, em Flash. E roda em cima de um server Flash chamado Head5, que também é software livre. E o Open Meetings usa a licença do Eclipse, que é compatível com o GPL. Então, assim, o que o Open Meetings faz? Eu acho que todo mundo já conhece esses carinhas aqui. MSN, Skype, iChat, Equiga. Todos eles fazem conferência via web. Acredito que muita gente aqui já deve ter feito alguma conferência via webcam pela internet. Basicamente, o que esses softwares fazem é conectar ponto a ponto duas pessoas. Fazer essa comunicação com duas pessoas. O Open Meetings também faz isso, mas ele faz mais. Ele permite fazer uma conexão com centenas de pessoas, dezenas de pessoas. E aí fica fácil da gente fazer apresentações e treinamentos usando a internet, ou mesmo a rede local, como é o caso que a gente está fazendo aqui no SERPRO. Aí é uma tela do Open Meetings. Uma tela de apresentação. vocês estão vendo aí na área com destaque. Ali são os usuários que estão conectados na sala. Vocês podem ver que são bastante usuários ali. E todos eles estão tendo, recebendo o mesmo conteúdo dos palestrantes. Todos eles estão recebendo esses slides. No caso aí, é uma apresentação feita em BR Office, aqui do SERPRO. E tem também uma barra de ferramentas ali embaixo, que o apresentador ou palestrante pode fazer anotações e digitar textos, etc. E aí, com destaque, os dois palestrantes. Podem ter um, dois ou vários palestrantes. Isso fica a decorrer do maderador. Aqui embaixo, ele também tem um chat. Então, as pessoas podem enviar perguntas, tirar dúvidas na hora da apresentação. Outro tipo de modalidade que o Open Meetings permite, seria o uso de reuniões. Reuniões seria um pouco diferente de apresentações, mas basicamente seguiria o mesmo modelo. Só que, em vez de ter vários palestrantes, um palestrante, dois palestrantes, falando para dezenas de pessoas, a gente teria todo mundo interligado, na mesma sala, compartilhando o mesmo áudio e vídeo. A diferença seria que, em uma palestra, todos iriam escutar e iriam ver só o palestrante. Enquanto que, em uma reunião, todo mundo tem o poder de falar e de compartilhar seu vídeo. Também compartilhando pela internet. Esse é um exemplo de reunião. No caso ali, temos oito usuários e todos estão com, é, seis, cinco estão com a webcam ligada. Ele, nessa modalidade, também permite compartilhamento de arquivos, como apresentações, fotos. Então, acho que já deu para ver aí que o Open Meetings usa o conceito de salas. Cada sala tem um tipo diferente, para uma finalidade diferente. Aquela lá, que a gente viu primeiro, é uma sala de apresentação, ou treinamento, serve para os dois propósitos. Ele tem também uma sala de entrevista, que seria, basicamente, uma sala para duas pessoas, um entrevistado e um entrevistador, e uma sala de conferência, onde a webcam fica aberta para todos, o áudio fica aberto, fica como se fosse um grande encontro para todos os participantes da sala, para todo o grupo. Essas salas, elas têm configurações, podem ser privadas ou públicas. No caso, a gente pode dividir os participantes em organizações, em setores ou departamentos, e aí teriam salas designadas, que seriam salas privadas, designadas especialmente para aquele departamento, para aquele setor. Essas salas não teriam acesso, não seriam permitido acesso por pessoas de outros setores ou diferentes departamentos. E também tem acesso, essas salas podem ser públicas, com acesso a todo mundo. Todas as salas têm um limite de participante. Geralmente, quando é uma sala de conferência, a gente quer manter a coisa organizada, então você limita esse número para não ficar muita gente com a webcam ligada, senão vira bagunça. Mas aí esse limite já pode aumentar na sala de apresentação, onde só o apresentador compartilha o áudio e vídeo. Então, os outros participantes podem, aí é o que eu digo, podem ser centenas, não tem problema. O OpenMits tem um limite de até mil participantes. Até isso, eles garantem que funciona, depois disso a gente não sabe se funciona. É o que diz o fabricante. E as salas também têm limite de tempo. Ou seja, elas podem ser salas permanentes, ficam abertas o tempo todo. Ou elas podem ser salas agendadas com tempo limite de participação. O que é muito usado para cursos de EAD. Onde a gente tem um tempo limite, onde pode ficar o professor naquela sala. E elas, todas elas são moderadas. Todas elas têm moderador. No caso da apresentação, você tem que moderar, porque você só pode liberar o vídeo e o áudio para o apresentador, ou para algum participante, para ele fazer uma determinada pergunta. Então você libera aquela, dá essa permissão para compartilhar o áudio e o vídeo, e depois você tira. E na conferência, o moderador também faz isso. Ele pode fazer essa organização das salas, para elas não ficarem, para não virar bagunça. Ficar bem organizado. E as salas também podem ser agendadas. Qualquer pessoa pode criar sua própria reunião e convidar os participantes por e-mail dessas salas. Aí quando chega o determinado dia e hora, através de um link que vai ser enviado por e-mail, essas pessoas irão acessar essa sala e irão fazer sua reunião. Todas essas salas que eu falei, todas essas configurações, elas permitem compartilhamento de desktop. O que é isso? Digamos que eu sou um palestrante e estou mostrando, falando sobre uma determinada tecnologia e eu quero mostrar como eu vou fazer isso no meu computador. Então, através daquela tela, eu posso compartilhar a minha tela de desktop e mostrar para todas as pessoas o que eu estou fazendo, onde eu estou clicando, o que eu estou digitando, qual aplicativo que eu estou usando. Então, é uma forma prática de você fazer remotamente o que a gente faz muito no dia a dia. Vem cá, olha aqui a minha tela. Vê aqui como eu estou fazendo. E isso ele faz para todas as pessoas participantes da sala. Todas essas reuniões podem ser gravadas, elas ficam gravadas, você pode baixar ou em FLV, formato flash, ou em AVI, formato de VX, todas elas com áudio da apresentação, ou da reunião, etc, do que aconteceu na sala. O OpenMitches tem um próprio gerenciador dessas gravações. Vocês podem ver aí na screenshot que esse OpenMitches aí já tem algumas gravações. A gente pode dar um play ali, e não sei se dá para ver, mas lá embaixo tem os botões ali para exportar, para VI ou para flash. E, como eu tinha falado anteriormente, a gente pode fazer essa edição colaborativa. Ali no caso, a pessoa pode alterar os slides, pode escrever texto, pode fazer o que for nessa lousa, que ele chama de lousa. E pode também inserir documentos, imagens, nos mais diversos formatos. Excel, OpenOffice, GIF, PowerPoint, qualquer coisa. Então, tem esses outros recursos do OpenMitches, mas antes eu queria abrir o OpenMitches e mostrar para vocês aqui o nosso OpenMitches implementado no CERPRO. Eu queria pedir para o Humberto abrir o OpenMitches lá. Esse é como mostrar o próprio aplicativo rodando, né? Então, assim, nosso OpenMitches aqui, ele já tem algumas salas, e eu criei uma sala de testes, a gente tem uma sala de testes exatamente para fazer esses testes. E eu deixei meu computador lá, lá na minha sala, conectado em uma dessas salas. Aí o Humberto vai entrar no sistema. Aqui no CERPRO a gente usa o login compartilhado com os outros serviços. Então ele vai se logar a nossa senha aqui, da nossa rede. E eu vou pedir para ele entrar na sala de testes, lá. Essa é a tela inicial, ele vai entrar na sala de testes. Onde está a minha sala lá. Como essa máquina aqui do auditório não tem webcam, a gente não vai poder compartilhar nossa imagem, né? Você vai poder compartilhar nosso áudio, no caso. No caso, essa aí é uma sala de configuração para a sala de reunião. Cada pessoa pode compartilhar o seu webcam. Aí o Humberto abriu o chat também. Vocês estão vendo ali, onde tem esse bonequinho azul, é a minha imagem local, que eu não tenho, porque eu não tenho webcam aqui. E lá na outra janelinha, é a minha imagem na minha máquina. Que eu deixei ligada nessa sala de teste. Lá tem webcam, então ele está transmitindo essa imagem de lá. Então, à medida que as pessoas vão entrando nessa sala, ele vai criando esses quadrados aí, com a imagem deles. E todo mundo recebe a imagem de todo mundo e recebe o áudio de todo mundo. E aí fica fácil fazer essas reuniões. Volto lá para a apresentação. Então, outros recursos do Open Meetings. Ele já tem uma integração com o Facebook. Você pode, em vez de usar o seu login do Open Meetings, ou no caso aqui do Serpro, que a gente usa o nosso login da rede, do LDAP. Você pode usar o seu login do Facebook. No caso, a gente aqui no Serpro não está usando essa facilidade. Acho que não faz muito sentido usar isso aqui. Como eu falei, ele tem a integração com o LDAP, com o Active Directory. Então, para grandes corporações, não é necessário manter dois bancos de dados. Não é necessário a pessoa ter outro banco de dados com senha, usuário e senha, pois ele já pega esse usuário do diretório. O Open Meetings, ele permite co-browsing, que seria navegar por outros sites. Seria como eu poder abrir um browser e compartilhar tudo que eu estou navegando com os usuários da sala. Permite também o download de arquivos. O moderador pode enviar qualquer tipo de arquivo para o Open Meetings. No caso, alguns arquivos ele permite visualizar no próprio Open Meetings, como PDF, como eu falei, Excel. E para todos os usuários da sala, é permitido o download de arquivos. Ou seja, se a gente estivesse fazendo essa apresentação no Open Meetings, vocês poderiam baixar agora esse ODT que eu criei dessa apresentação. E, além disso, ele tem a integração com o Moodle. O Moodle, para quem não sabe, é uma das maiores plataformas de EAD, de ensino à distância. O Moodle também é software livre, é usado aqui no Serpro, na nossa Unicerpro. E o Open Meetings se integra com o Moodle da seguinte forma. Ele, dentro da própria interface do Moodle, você pode criar salas do Open Meetings e marcar horário com o professor, para tirar dúvidas, para resolver exercícios, etc. Tudo que tem a ver com o EAD. Então, assim, eu botei isso aí, eu sei que, eu acho que não vai dar para ver, mas depois que vocês baixarem essa apresentação, vocês podem ver direitinho no computador de vocês. Isso é um comparativo das ferramentas de web conference que existem no mercado. Esses quadrados verdes são as, as features, são as, como eu vou dizer, as funcionalidades desses aplicativos. E os vermelhos são as coisas que ainda falta implementar. Vocês veem que muitos, quase nenhum tem todas as features, quase nenhum tem todas as funcionalidades. Ainda tem muita coisa para se implementar nesses softwares, inclusive os comerciais. Esse tipo de software, pelo avanço da banda larga, que ainda é meio lento, principalmente em países como o Brasil, ele ainda é meio inviagável de fazer essas conferências. Você imagine, já é meio difícil fazer uma conexão entre duas pessoas, em uma conferência via Skype, por exemplo. Aí você imagine fazer 25 pessoas. Tem que ter uma banda de rede muito boa, e por isso eles não são muito populares. Mas agora, com os links cada vez mais rápidos, na nossa casa, nas empresas, somente, a gente começou a usar mais, né? As empresas, o mundo em geral começou a usar mais esse tipo de software. E aí eles estão evoluindo. E daqui a pouco eles estão com muitas features legais aí. Existem poucas alternativas livres ao Open Meetings. Vocês viram ali no gráfico, tinha mais de 20 alternativas. A maioria são comerciais. E de todas elas só tem, tirando o Open Meetings, só tem mais 4, que são livres. O BigBlueButton, que é o chamado BBB, que ainda está numa fase muito inicial, ainda não chegou na sua versão final, assim, digamos, uma versão estável. A gente fez muitos testes com ele, aqui no CERPRO, no nosso setor. Mas acabamos optando pelo Open Meetings, que a nossa avaliação, ele saiu bem melhor do que o BigBlueButton. Temos o Jinjin, que tem também uma versão comercial, que, na minha opinião, ainda não está no nível do Open Meetings e do BigBlueButton. Seria o que chega mais perto do Open Meetings. Tem o ToxBox. E temos o WebHuddle. Então, qual o futuro da ferramenta? A gente está em contato com a comunidade, a gente já ajuda a comunidade, já participa da comunidade do Open Meetings. E a gente fica sabendo quais os planos deles para as próximas versões, quais os anseios de fazer a ferramenta ficar cada vez melhor. Um deles seria a gravação em HD. Hoje a gravação desses vídeos das reuniões é feita em VGA, 640x480. E eles têm uma demanda, têm uma preocupação grande de fazer essa gravação com suporte a vídeos HD. Já que, hoje em dia, vídeo HD já está virando um padrão. Suporte a mobile. Basicamente, seria um celular, um smartphone ou um tablet poder acessar uma sala do Open Meetings. Hoje em dia, esses aparelhos todos já têm praticamente aquela câmera frontal. Que é a câmera feita exatamente para esse tipo de aplicativo. A maioria usa essa câmera para fazer conferências ponto a ponto. No Skype, por exemplo, que eu sei que tem no iPhone, tem no Android. E, assim, eu não sei como é que eles vão fazer essa interface. Eu não sei como é que vai funcionar. Mas o objetivo seria fazer esse pessoal também entrar nas salas, compartilhar seu áudio e vídeo. Também tem que ver também a limitação de rede desses celulares, né? Se vai ter banda para isso. Mas o pessoal está bem otimista e já está criando vários módulos para suportar essa tecnologia no futuro próximo. Outra funcionalidade que eles estão trabalhando seria o acesso via SSL. Não que o acesso do Open Meetings hoje seja inseguro. Mas um acesso mais seguro, mas um acesso SSL é bem mais seguro. Então, são poucas as ferramentas hoje que têm esse acesso. As livres nenhuma tem. Só comerciais. E o Open Meetings, ele quer ser o primeiro a chegar com essa funcionalidade. Para prover esse nível maior de segurança às empresas. E também a comunicação criptografada. Seria também outra camada de segurança, além do SSL. Seria fazer todo esse áudio e vídeo que é compartilhado nas reuniões, nas salas. Ter uma criptografia que só quem está com o Open Meetings na outra ponta possa ver realmente o conteúdo daquilo. Para que se alguém não se meter no meio da rede e fazer uma cópia desses dados, ela não vê os dados que estão passando ali. Hoje em dia, isso é possível acontecer. É possível um hacker, um cracker, fazer essa coleta e chegar a isso. É muito difícil, mas é possível. E aí eles estão querendo botar essa outra camada para melhorar ainda mais a segurança no software. Então, acho que deu para ter uma visão geral do Open Meetings. Vocês viram que é um software bem simples, não tem nem muito para falar dele. Basicamente é só as salas, você entra. Aqui no SERP a gente teve uma aceitação muito boa. Os usuários, eles aprendem de cara a usar. É muito fácil, está todo em português. Então, inclusive, a tradução, parte da tradução foi feita aqui, pela nossa equipe. Então, está bem fácil de usar. A gente espera, a gente já deve estar disponibilizando também para os nossos clientes aqui do SERP. E eu faço o convite, se vocês querem usar isso, no pessoal que está assistindo aí de fora, que não é do governo. Se vocês quiserem usar na sua empresa, baixem o Open Meetings e instale, que é muito bom. Muito fácil de manter e muito fácil de alterar. A comunidade é muito ativa. E pelo que a gente analisou aqui, das alternativas livres, ele é o melhor. Então, é isso. Aí o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim. Eu encaminho para a minha equipe, que trabalha comigo. E a gente retorna a sua dúvida. Alguma dúvida aqui, presente? Alguém tem alguma dúvida? Pela internet? Pela internet? Bom dia. Você falou que já houve alguma colaboração do SERP no sentido de tradução, ou parte da tradução. No código também. Então, primeira pergunta. Vocês estão devolvendo isso já para a comunidade? E além da tradução, houve mais algum incremento por parte do SERP? Bom, a gente devolveu em parte o que a gente customizou. Até porque parte disso a gente customizou conversando via e-mail na lista de discussão. Então, eles acabaram botando no código. Uma parte importante disso foi o LDAP, que não tinha sido testado ainda esse suporte ao LDAP deles com um diretório grande como o nosso. E, a princípio, a gente não conseguiu integrar e precisou fazer um esforço da gente, da nossa equipe, com o pessoal da comunidade, para poder fazer essa integração funcionar. Ela não estava funcionando num diretório grande como o nosso. Mas aí acabou, a gente descobriu qual era o problema e isso aí também já foi passado para a comunidade. Também a parte de tradução, que também já foi passada. Mas algumas coisas a gente ainda está internalizando para fazer em forma de patches. A gente não quer mais devolver essas melhorias em forma de conversa. A gente quer mandar logo em forma de patches. E, para isso, a gente tem que estar sempre com a versão mais atualizada do OpenMeets. E o que é muito difícil manter uma versão atualizada sempre aqui no Serpro. Então, a gente está com uma versão, a gente fez a customização dela, fez as melhorias para ela, adequou ela aqui à nossa realidade. Então, a gente tem que levar sempre essas melhorias, essas modificações para as próximas versões. Então, a gente está trabalhando para fazer essas melhorias se tornarem patches. E aí a gente vai poder fazer a atualização do sistema de uma forma bem mais rápida. Porque é difícil acompanhar a comunidade. A versão, em duas semanas, cada duas semanas, sai a versão do OpenMeets. Então, a gente está querendo ver se a gente acompanha essa evolução rápida deles. Deu para entender? Algum aí, X? Mais uma pergunta, então. Existem templates de sala onde já posso pré-configurar, botar, fazer, deixar disponível alguns arquivos ou preferências. E ainda, existem grupos de salas onde eu posso criar um grupo de sala para o meu departamento, já pré-configurado, onde qualquer nova sala que eu vou criar dentro desse meu grupo, já tem como padrão aquelas preferências pré-configuradas. Certo. As salas públicas, elas já têm alguns templates. Elas já são divididas de acordo com o tipo. Então, a gente tem sala pública de reunião, que já é aquela configuração toda de compartilhar a webcam para todos os usuários. A gente tem sala pública de apresentação, que serve também para treinamento, que seria aquela sala onde o moderador entra e ele fica com a permissão para compartilhar, os outros só assistem. E quanto a só para o seu grupo, quando a gente implantou recentemente agora o OpenMeet no Serpro, a gente botou todo mundo num grupo só, no grupo Serpro. A gente agora está migrando esses usuários para cada departamento, para cada superintendência. E aí, quando eles estiverem, isso vai ser transparente para os usuários, eles vão... A gente vai fazer isso automático. E quando a gente passar todo mundo, botar o celular de todo mundo, você vai poder criar salas privadas que só o seu departamento vai poder ver. E só o seu departamento vai poder acessar. Então, ele tem essa feature, tem essa característica, e a gente vai implantar... Basta que a gente tenha uma base grande de usuários, e a gente tem que migrar esses usuários, adicionar essas informações no cadastro deles, para poder fazer essa divisão. Mas isso já está sendo feito. Alguma pergunta na internet? Não? Mais alguma aqui? Quando o OpenMeet vai ser operacionalizado ou entrar em produção? Boa pergunta, acho que você tem que perguntar para o meu chefe. Na verdade, o OpenMeet já está em operação, já está em produção aqui, no Serpro. O endereço é openmeet.serpro. Só está disponível para a nossa intranet, então o pessoal aí não vai conseguir acessar, a não ser que esteja dentro da rede Serpro. Mas o uso dele já está permitido para todos os usuários, todos os funcionários do Serpro. É só entrar com o seu CPF, com a mesma senha do Expresso, e você pode já sair usando, entrar em salas, criar reuniões, e já pode chamar seu grupo também, para participar dessas reuniões. Visto que o login já está liberado, é só entrar com o seu usuário e senha, e você já tem acesso. Isso ainda vai ser divulgado, ainda vai ser mais trabalhado, para ficar cada vez melhor, a gente vai lançar outra versão aí, com mais modificações e mais melhorias. Inclusive, eu falei do co-browsing, que ainda não está na nossa versão, a nossa versão ainda não tem suporte, mas o OpenMeet já tem, já desenvolveram isso. E a gente, provavelmente, na próxima versão, já deve estar mais divulgado, mas já está em produção, já pode usar. Pergunta da internet. Fala aí. Uma pergunta aqui da internet, da Bruna Ribeira. Qual é o serviço de uso... Oi, está escutando? Uma pergunta que chegou pela internet, da Bruna Ribeira. Com experiências de uso de vocês, quanto de banda os clientes precisam, para acessar com qualidade, uma palestra no OpenMeetings? Ótima pergunta. A gente já fez alguns testes, a gente até já está criando, uma forma de monitorar isso. A gente está formalizando, uma forma de fazer essa monitoração, essa coleta de dados. A resposta é a seguinte. Numa conferência, onde todo mundo está disponibilizando seu áudio e vídeo, o uso de banda é na faixa de 200K. Então, os cinco usuários já usam um link de um mega. Quando você usa sala de apresentação, esse limite já fica bem menor. O palestrante continua usando um link mais ou menos nessa faixa de 200K, mas o link que os participantes ali, que eles não estão usando áudio nem vídeo, o link que eles estão usando é na faixa de 20K. Então, dá para fazer uma apresentação com muita gente no OpenMeetings. mas a sala de reuniões, realmente você tem que ter uma banda muito boa. A nossa rede aqui já aguentou uma apresentação com mais de 100 pessoas, tranquilo, compartilhamento de desktop e tudo, que também come muita banda. e com reuniões também a gente faz tranquilo. Dez pessoas fazendo reuniões, a gente faz tranquilo também. Mas aí a nossa rede é 100 mega, então, fica a critério, você tem que fazer esses cálculos aí e deixar também uma margem de erro. até porque se você abrir o compartilhamento de desktop, você tem que ter a noção que aquele compartilhamento vai, de acordo com o tamanho da tela que você vai compartilhar, é como se fosse quase o tamanho de um vídeo que está sendo compartilhado pelo Epiken. Então, você tem que somar essa banda que você vai gastar para compartilhamento de desktop, mais a banda que você está usando para áudio e vídeo. Então, é uma banda legal aí. Eu estimo que seriam uns 500K, se você tivesse só para o palestrante 500K. Com áudio e vídeo, mais compartilhamento de desktop. E aí, para cada cliente, se ele tiver com a webcam 200K, se ele tiver sem a webcam 20K. Mais alguma? Obrigado. A gente encerrar a palestra. Vamos à agenda com os próximos eventos. No dia 13 de janeiro, às 14 horas, no auditório da Regional Recife, teremos a palestra técnica Software Livre, Uma Visão de Futuro. No dia 26 de janeiro, às 10h30, na Regional de São Paulo, Luz, a palestra técnica Python em Sistemas Corporativos. E no dia 10 de fevereiro, às 14 horas, no auditório da Regional Fortaleza, a palestra técnica Internalização de Ferramentas Livres. Agradecemos a presença de todos os presentes, os que assistiram via streaming, e a presença do palestrante. Bom dia. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti